Tá esse arrombado? É o CROSS! Bruno RJ cheater, olha lá. Aquele Todd Gamer também, que é o maior cheater do mundo, esse arrombado. Quem que é cheater? O de Todd Gamer, moleque, é ridículo o negócio. É mesmo? Tamo junto? Crossinho, David Jones, tamo. E o Dinata? Também, geral, então é 10, hein? É 10zão. É 10zão? 10 mil, 10 mil, 10zão. 10 mil. Tá, então 10zão. Caralho, tem a porra de um palhaço! Com o Azeria ali atrás, que merda é essa? Eita, palhaço! Pode botar na thumb no título? Pode, pode. Já tá, já tá. Caralho, palhaço ali, moleque. É uma palhaça, na verdade. É uma palhaça. Joguei com uma palhaça, olha no que deu. Coisa indíplica, cara. Quem é o time? Quem é o time, ó. Digue? Cheguei. Olha, punk meu queixo. Gostou da palhacita aí? Caralho, mano. É você, Dinata? Palhaça, moleque. A palhaça é você, Dinata? Caralho, a palhaça é o Dinata. David Jones, cresceu o cabelo do meu personagem de novo. É, moleque, agora eu tô de palhaça. Ó, ó, vamos lá, hein? Qual o esquema? Qual que é o esquema? Ah, eles vão passar aqui no meio. Espera, espera. Eles vão passar. Ah, não, eles já tem o bagulho. Ah, não, é flare. Tá. É flare, é flare. Calma, eles vão ter que andar. Vamos lá, hein? Nossa, mano. Já comecei daquele jeito. Caralho, faz muito tempo que eu não jogo essa parada, moleque. Que loucura. O que que passa ali? Cadê? Tá baçando, velho. Vamos, vamos, que eu tô um fire. Caralho, olha só, velho. Tá de graça, velho. Ó, 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 ó. Já vou. Ê, ê. Ah, bateu em mim, cara. Eu caí. Eu caí, merda. Caiu da partida? Eu caí aqui, eu caí aqui. Não, não, não. Cai lá pra baixo. Vamos. Cara, o que que faz explosão? Viu, mano? Porra. Ah, cara, me derrubou um idiota, me derrubou aqui. Calma. Dá pra subir de novo? Tem um cara na plataforma, velho. Tem que subir lá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê? Ô, quem foi? Filho da puta. Vamos lá, hein. Cadê? Cadê? Não, me derrubaram aqui, me bateram. Vamos. Ah, errei de novo, velho. Ah, errei. Errei um. Ah, calma, calma. Toma desgrama. Aí, boa. Pegaram um aí, lindo. Alguém tomou no cu ali. Tem um vivo aqui, ó. Tem um vivo aqui, tem um vivo aqui, tem um vivo aqui. Um subiu, um se fudeu lá. Tem um vivo aqui, tem um vivo aqui. Tô subindo de novo. Dois, dois vivos aqui, galera. Comigo. Tô subindo, tô subindo aí. Onde você tá, Croix? Aqui do outro lado da plataforma tem dois vivos aqui, ó. Tô indo aí. Tô chegando. Peguei, 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 peguei. Tem, já era, já era. Aí, tem outro, tem outro, tem outro. Morreu, morreu. Tem outro, cara. Ah, errei. Ah, rolou, viado. Rolou um, rolou um. Cabeça do cavaco. Ah, eu tô vendo. Ah, tem um aqui dentro desse container, ó. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Cara, tem um dentro do container aqui. Eu tô de olho aqui nele. Boa. Ó, não tem nenhum... Tá dentro do baú ali, ó. É só esse cara, é só esse cara que sobrou, que tá ali. É só o que tá ali. A gente consegue... Eita. Não sei se dá pra ir lá, não. O cara tá porrada, cara. Aí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ele vai se ocultar no radar. Hum, tenta cair lá. Vamos pegar ele na porrada mesmo, filha da puta. Ali, 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 ali. Caiu. Aí, voltei, hein. Ué, onde é que tu tinha ido? Ele caiu? Pra onde o cara foi? Ah, ele sumiu do mapa, hein. Aqui embaixo ele não tá, não. Ali, 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 o cara ali, o cara ali. Ah, quase acertei. Aí, acertou. Miserável. Tá vivo, tá vivo aqui na plataforma. Nossa. O cara tá bugado, cara. Aonde? Na outra? Ah, na outra. Agora ele tá... Não, agora ele tá em pé lá. Aí, tô matando ele aqui. Cadê, cadê? Ah, ele tá aqui. Filha da puta! Sobreveveu? Cadê? Tem mais alguém. Morre, diabo. Morre. Tá aqui, tá aqui. Matou, morreu. Eu acho que... Eu acho que esse aqui é muito ruim pra quem corre, hein. Eu acho que é bem... É muito perto, né, o Rampa. É muito próximo. Eita. É muito de pertinho. Ah, mas os cara tá com... Porra, tá com quatro no time só, velho. A gente tem um milhão. Tem quatro aqui, cara. Não é não? Olha lá. Tem mais, tem mais. Ah, tá. Eu tô vagabundo pra caramba. Você foi pro lado. Vagabundo que só a porra. Só a porra. Essa fera aí, meu. Essa fera. Não pode falar palavrão. Tem que falar pra caramba. Por que não pode falar palavrão? Só palavrão querendo a propaganda tigre. Não pode ficar falando... Você vai ficar falando caralho, filho da puta. É totalmente desnecessário. Você pode falar caramba, caraiba, eita pega. Caraiba? É. Tá com caraiba. Tá com caraiba. Tá com caraiba. Caralho, filha do caraiba. O Dinata hoje tá demais, hein. Hoje ele tá que tá, hein. Tá que tá. Hoje... Uma palhacita gostosa. Olha, já tem um facão nervoso aqui, hein. É que eu tô muito gostoso, não gostoso. Calma aí. Calma aí, Dinata, não sai não. Fica a parada aí. Fica a parada aí que eu quero observar de perto essa palhaça. Pera aí. Caralho. Calma aí. Cadê tu, Dinata? É a Thumb, né? Garante a Thumb. Cadê você, Dinata? É isso aqui? Caralho. Cadê? 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 Caralho, que bagulho horroroso, moleque. Vem todo mundo aqui do lado dela. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa desgraça. Caralho. Olha que merda. Caralho. Caralho. Tozinha dessa palhaça. Que coisa ridícula. Jesus, tem um rabo. É um rabo. É, ele quer saber do rabo. Vai que dá pra aproveitar, né? Alguma coisa pelo menos dá pra aproveitar essa merda, né? Alguma coisa. Vamos lá, hein. Respeita a palhaça. Eita. Não, já tomei um. Já tomei um. Eita, caralho. O cara tá aqui em cima. O cara tá aqui em cima. Calma, para de me empurrar, filha da puta. Não me empurra não. Correu, 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 correu. Vai, vai, meu filho. Corre, correu, correu. Eu tô indo embora. Os caras tão parados aqui, velho. É que eu não consegui pegar um veículo. Ai, merda. Ai, meu Deus. Eu tomei uma carrada, maluco. Carrada? Carrada? Uma escarrada, né? Nossa, moleque. O cara me tropeou. Não. Ah, essa palhaça é muito gostosa. Tô impressionado. Alguém conseguiu passar? Tem um cara lá na frente já, hein. Tem uns buracos. Tem uns buracos no negócio. Ah, tomei. Tava… Tava quase lá. Olhando pro Profis Gamer BR, hein. Profis Gamer BR. Cuidado aí. Vai, vai, vai. Vai, Profis Gamer. Tá parado por quê, filho da puta? Vai! Ih, o cara parou aqui. Vai, 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 vai. Ah, sério, velho? O cara tá do lado do bagulho e tá parado, velho? Sacanagem. Um cara ali parado na plataforma de carro, velho. Por que tu tá parado? Sou arrombado! Ele tá virando uma atiflera agora! Ah, esse cara tá de brincadeira. Ah, enfia no cu. Enfia no cu essa merda, sou arrombado. Aí, agora ele decidiu. Vai, que linda, cuzão. O cara caiu. Foi eu? Fábio, vai. Ô, DJ, acho que ele tava embaixo de alguma plataforma. Ah, eu sou o cara. Ele tava bugado, entendeu? Vai, Cavaco. Pega o tubo no cu. Nossa! Ele foi arremessado pela plataforma da plataforma. Cara, aquele container vermelho não dá, cara. Cara, pra mim, o Cavaco caiu no chão e voltou. O Cavaco tá vivo ainda? É o único que a gente. Ah! Era! Era, era. Essa merece o replay daquele. Essa merece aquele replay. Ah, caramba. Moleque, na moral. O Cavaco tá vivo. Tchau. Moleque, tá carregando o Cavaco que nem o Nigo carregou o Rick ontem, mané. Caralho. Ai. Que nem merda. Que nem cachorro. Que nem cachorro, mané. Carregaram eu que nem quem? Que nem mendigo quando dorme na frente da sua casa. Pega no cogó dele. Pega o PM puto da vida que descobriu que a mulher tá dando pra outro. Eita. Boa. Não, foi ser bombada, cara. Não, foi ser bombada. Um Travecão, é verdade. Caralho. Um silico. E vambora. Cara, meu. Personagem com cabelo. Que loucura, velho. Tô gigandazo. Aí você sonha, né Cavaco? Você fala, pô. É, pô. Queria viver no GTA, cara. Tem cabelo. Põe tira barba, põe barba. Vamos lá, vamos matar esses moleque, hein. Glitch de conta de dinheiro. Puta, era o que eu ia mais fazer, viado. Ó, já vou aqui no fundúcio, quase, quase eu, né? Ó, primeira rodada eu passei todinho aí. Ah, não dá pra pegar aquele fila da puta ali, não. Peraí, cê mandou o container, não dá, velho. Ah, entendi qual é o parão não, hein, então. Vai lá no tanque direto, vai. Ah, velho, eu dei muita bobeira, maluco. Vamos lá, vamos... Ah, filha da puta, não dá pra pegar eles ali na casinha também. Ai, cara, eu acho que dá pra subir de... Eu acho que dá, hein. O que? Pra subir de carro no... Lá nos bagulhos? É. Ah, já tem um cara lá na frente, velho. Cadê? Caiu? Cara, com certeza dá. Não é muito fácil, não dá. Ah, mano, vai tomando. É, eu tentei agora. Não é fácil, mas não é difícil, não. É, mas... Tá bom, vamos atropelar os caras que é mais legal. É. Ui! Nossa! Passei muito perto. Olha lá o Múltiuloco, o Múltiuloco conseguiu ele. Vai pegar um carro, amiga. Ele conseguiu? Conseguiu. Dois do nosso time estão indo lá pegar um, pegar um, eu vou ficar olhando. Eu quero ver a média que esses moleques vão aprontar, velho. Vamos ver. É mesmo, ó. Olha lá. Os caras estão lá em cima. Estão lá, né? Estou tentando aqui, não estou conseguindo, não. Ah, o outro tem que derrubar o nosso próprio amigo, velho. Pois é, é burro. Ele não está vendo o nome em cima, né? Nossa, com a entrada dos caras, velho. Ah, cara! Os caras só tem... Os caras já tem que correr nesse perigo ainda. E ainda os caras vão lá e roubam as armas dele. Não precisa nem, tipo... Pegar muita violão, né? Aí, os caras pegou, velho. Nossa, caralho. Nossa, o time é muito sujo, velho. Olha aí, irmão. Vai descer daí, não? Tem que pegar um impulso. Essa da altura aí é meio ruim para acertar, né? Ele não vai descer dali, mas nem fudendo. Caralho, essa... Não, realmente. Essa rampa não dá. Quando tem altura ali, não dá para a gente alcançar. Não, não dá. Não dá. Eu estou aqui, tipo... Ué, o cara caiu dali? Não, ele está lá ainda. Cadê? O cara chegou lá e não pegou nada. Tem dois, tem três ali, ó. Não consegue pegar? Não consegue, né? Não consegue. Vamos lá. Olha, o cara passou pelo meio do barco. Ó, o idiota ali, o idiota ali, o idiota ali, o idiota ali. Vai, 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 vai. O que é aquele ponto feito? O que ele passou? Ah, daquela velocidade ali não dá para pegar, não. O carro não chega. Não dá, cara. Tem que ser só nas partes que são na altura, né? Mas mesmo na plataforma, se você não pega muito valor, ele não... É, tem que pegar uma velozinha de qualquer jeito. Ó, tem que acertar ali. Cadê os caras que pegou o bagulho? Ali, 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 ali. Pô, então, eles estão lá e não pegou o bagulho. Ah, eu acho que foi onde que pegou. Ah, caralho, não cai, não. Pô, eu já pegava o helicóptero, eu já saía... Ah, te acho! Eu acho que eram que pegaram ou não pegaram o bagulho? Ah, parece que eles estão lá, mas sei lá. Estou fazendo com o doce. Tem uma roubada aqui? Tem, matou, já era. Pô, eu vou tentar subir ali e pegar aquele cara, mano. Derrubar ele. O cara é, estou tentando ir lá já faz tempo, mas está foda. Ah, não, o cara foi lá, o cara foi lá pegar ele. O cara foi lá, o cara foi lá. Ah, mano. Agora mata ele, porra. Matou. Vai, desvira, desvira. Morreu todo mundo? Morreu. Morreu. Não entendi por que os caras não pegou os helicópteros lá. Ah, já está de putaria. O problema agora é que esses aí vão fazer isso também, né? Vai fazer isso também agora. Então a gente tem que sair voado. Carada? Palhaçita. A palhaça do Dinata é a coisa mais horrível, mais horrenda que já apareceu nos últimos tempos no GTA Online. É uma palhaça assustadora. A Rockstar devia te dar um prêmio, Dinata. Eu vou embora, eu vou embora. Ai, 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 ai. Calma, 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 tá parecendo o metrô essa porra. Caralho, a galera empurrando pra caralho ali. Ai, diabo, vai, que aí vai, que aí vai. Olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Não, o cara está me empurrando. Não, 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 não. Ai, meu Deus, eu quase caio um toco na minha cabeça. Eu estou olhando o Muti Louco aqui que está lá na frente. Vamos ver onde ele vai. Vai, vai. Vai, Muti Louco. Vai, Muti é um. Vai, Muti é um. Olha para o outro. Ai! Dá para ir, hein. Dá para ir, hein. Vai lá, hein, galera. Cadê Dinata? Morreu. Vai Dinata. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Sai. Oh, Jesus. Onde eu ali vai. Vai, desgraçado. Sai daí. Oh, vamos lá, vamos lá. Os caras estão dormindo ali, hein. Vai, vai, vai. Não, não, não. Nossa, passou um na minha cara aqui, Cavaco. Que loucura. Caralho, velho. Ai. Pegou. Nossa, ele passou muito perto. Que porra. Que caralho. Eu estou indo, hein. Estou sentindo que eu vou passar geral. Vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Eita, cuzão. Vai Dinata. Vai com essa palhaça ridícula, vai. Mano, tem um cara ali na frente, todo pelado ali. Todo meio desconstrangido. Ah, você está admirando, é isso? Esse da frente aí, ó. Cuequita. Porra. Não, não, não. Ai, tomou. Nossa, velho. Eu fiz uma... Virou uma... Vai, ó. Vai, 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 vai. Vai, arrombado, vai, arrombado. Ai, ai. Eita, vivo ainda. Senhoras e senhores. Isso é palhaço também. É palhaço. Ah, tem outro palhaço? Tem. O peladinho lá é palhaço. Caralho. Ui. Vai, 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 vai. Sobe, sobe. Aí, boa. Vai, Adamadida. Adamadida? Adamadida o nome, cara. Quase o Ananias, né? Vai, cara. Você está dormindo. Não sei. Eu estou olhando o Vinícius Golden, também está... Ah, os caras estão me mirando ali, velho. É tu que está de vermelho, DJ? Floreirinho? Não, eu estou morto, meu filho. Ah, tu morreu? Quem que está vivo aí ainda? Eu. O Adamadida me ligou no Cavaco. Vai, Cavaco. Olha lá o cara, velho. Gente, ele caiu. Se fodeu. Porra, Adamadida. Porra, Adamadida. Morreu. Quer ver? Porra, Adamadida. Nossa, mulher. Ai, ai, ai. Tomou, Cavaco. Me acertou. Levanta, levanta. Corre, careca. Corre, careca. Corre. Não dá. Corre, careca. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Puta, mano. Eu cheguei no visão agora, velho. Fui mais longe agora. Como é que está? Dois a um? Três a um? Está dois a dois. Dois a dois? Vai dar muita vida. Vamos lá. Bora. Mas aí você tem que falar. Parecia amigo do Whindersson. Para você pôr tudo na Nasdaq. Bebe que nem o Conselho também. Ai, tem carro. Tem carro. Mais carros lá embaixo? Ou só tem esses aqui? Acho que só tem esses. Só esses. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Nossa, mano. Eu ia acertar o cara. Veio do outro lado e fez o trabalho por mim. Muito bom. Muito obrigado, tá? O que é esse bagulho verde que aparece no mapa, velho? É a testosterona, cara. O Shark. O moleque me mandou ali. Não rouba. Não rouba o caralho, moleque. Quero mais é que você se foda, hein? E não rouba o que eu não estou entendendo. Não, velho. Ele está falando para a gente não pular lá para tentar pegar os jatos. Ai, cara. Ah, se foder, rapaz. Ah, te foder. Se eu cair lá, eu vou pegar essa porra. Eu sou ladrão, rapaz. Eu sou ladrão, rapaz. Eu já estou tentando fazer isso, cara. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou um palhaço, rapaz. Eu gosto de palhaçada. Cadê os caras? O certo é ficar uma galera tentando. Ah, eles estão cabaçando aí na frente agora. Caralho, agora eu não consigo... Para ali, diabo. Caralho, quase consegui. Mano, não dá para pegar, né, cara? Se você bater um carro no outro, pega o cara aí em cima. É que é? Se bater um carro no outro, acho que o carro sobe em cima do caixote. Os obstáculos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para aqui, para aqui, para aqui. Filha da puta, quase. Ah, o cara se matou para não morrer para mim. Olha lá, olha lá. Ele está no toque, hein. Vai cavar. Tirei arrumar nessa fase. Muito. Careca safado. Ih, tem um cara em cima da plataforma. Ai, ui, nossa. Cadê os lisinhos do time para ajudar a gente? Ah, foda-se, eu vou tentar derrubar lá. Ah, nossa. Está todo mundo aí ainda? Ah, não, ele entrou para dentro do bagulho a hora que eu ia acertar ele, mano. Nossa, alguém pegou alguém ali, que eu vi. Mano, eu vou tentar derrubar agora. Não, quem me derrubou, velho? Meu filho da puta. Puta caralho, mano. Mas tu morreu, cavaco? Como? Porra, eu tenho que ir do carro para pegar o avião, pau no cu, vem e me derrubar. Pô, mas é um imbecil. Ele não vê o nome azul em cima da minha cabeça. Ah, mano, quase eu consegui. É, porque é uma senhora cabeça, né, cavaco? Cara, mas o que vocês estão fazendo? Estou tentando cair lá no bagulho do jato. Yeah, matei. Eu queria saber quem foi que me roubou. Mas é, cavaco, na plataforma normal aí. Lá no finalzinho, lá, velho. Finalzinho. Finalzinho é mais de boa. Mas você ficou em cima do trem? Eu parei em cima da plataforma, desci, subi no container, vê um do nosso time bate no container. Mas é um imbecil mesmo. Vamos lá. Nossa, velho. Ó, o cara está passando ali agora, hein. Ah, vai tomar no cúcio. Vou tentar fazer uma palhaçada aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele não vai sair daí nunca. Saiu, saiu, saiu. Ele caiu ou bugou? Não, ele está dentro do container. Caralho, que bug foi esse, cara? Apareceu ele saindo. É. Caralho, vagabundo caindo ali em cima. Quer cair dentro do buraco. Caramba, não, o cara está bugado. Morreu, já era. Morreu? O cara está bugando, cara. Ele tomou uma porrada no cara, de repente ele entrou na porta para cima. Ligou o x-lag. Ah, não, 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 não. Ah, x-x-x-x-x-x essa merda. Caralho, que lag. O que tem lá? É jato? Tem tanque, tem jato. Ah, não dá, cara. Não consegui cair lá não, nossa porra. Pô, eu consegui. O cara me derrubou, meu Deus do céu. E o cara está aqui. Consegui, consegui. Caralho, cavaco. Consegui, consegui, consegui. Consegui, consegui. 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 Agora acabou, Dinato. Agora acabou, Dinato. Tipo, estava do lado do negócio, cara. Se fudeu. Ai, caralho. Ai, como você está sacado. Agora a gente tem que chegar lá. 3x2? Sim, agora é para a gente ganhar. Agora a gente tem que ir direto e... Bagulho doido. Tem que pegar o bagulho agora, hein. Imagina a gente pra gente. Eita, cuzão. Cussão, cussão. Vamos lá, hein. Partiu. Eu vou esperar esse filho da puta aí, mano. Fica mó zona ali, cara. É, parece o metrô ali, um empurrando o outro. É verdade. Parece mesmo. Vou aqui, ó. Ó. Mandar um fuck your bitch pra eles. Tome, Lin. Tome. Nossa, virou o bagulho ali. Punk. Punk que eu quero ver. Punk meu queixo. Punk meu queixo. Vai lá, turma. Turminha do barulho. Eu tô quebrando tudo aqui na barra com o TzuZé, hein. Punk que eu quero ver. Tem banana, tem... É, tem... Ovos. Tem kiwi. Laranja. O que que tem aí? Vamos ver. Tem uma melancia. Tem... Eu acho que isso aqui é maçã verde. Pera. Tem a pera, maçã verde, pera. Porra, essa aqui. É uma... Oh, maçã verde é de massa. Que isso? Que que foi isso? Tomei. 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 Tomei, não, não, não. O que que foi isso? Por que explodi? Tem um... Não sei um... Um tanque aí, sei lá. Que tanque, cara? Que tanque, cara? Explodi. Tanque de gás? Eles que explodem? Não, tem? Eu não vi, não, mas... Que que foi isso, cara? Explodi, cara? Tem cima das madeiras aqui em cima, ó. Explodiu... Mola a vala. Puta que pariu. Eu tomei no cu. Tomou no... Nossa, velho, cara. Ah, nossa, cara. Nossa, eu tomei muito. Vai, meu irmão. Eu tô vivo ainda. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Dá pra voltar? Não. Não? Você tá vivo embaixo? Não! Eu tô vivo aqui do lado. Caralho, mano. O cara tá dormindo ali. Ah, não. Não, não, não. Mata não. Eu debrei. Nossa, você sobe aqui. Ah, vai dar acidente. Vou roubar o carro de alguém. Eu tenho que roubar o carro de alguém. Tô indo, hein? Ah, tomei. Fudeu. Pra você pegar o carro, você tem que tirar o cara, mano. Ou ele tem que deixar o carro, né? Calma aí, calma aí. Entrei, 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 entrei. Ah, nossa! Ah, na hora que eu tava entrando o carro passou a vara em mim. Ah, não! Não vou matar! Passou a vara? Vai, careca! Vai, careca! Careca não, porque o meu personagem está com o cabelo. Ah, aí. Tá vendo? Se tivesse aceitado careca, talvez não tivesse acontecido isso. Vamos lá. Cara, ninguém conseguiu chegar no final, né? Nossa! Tô focado ali, ó. Dessa vez que eu consegui. Sobreviveu, eu não sei, mano. Mas sobreviveu. Nossa senhora! Um carro levou um cara pra fora e o outro colocou ele pra dentro no mesmo lugar. Caralho, o que que foi isso, cara? Vai, Dinata! Tô assistindo essa palhaça horrível. Só tem você, Dinata. Só tem eu, ó. Tá todo mundo focado em mim, cara. É. Ó, passou embaixo. Vai! Vai! Ai! Ah! Nossa! Foi em três, velho! Vê aí se eu posso ir, vê aí se eu posso ir. Não, Dinata! Sai do radar, Dinata! Sai do radar! Vou ligar aqui pro careca. Você te atende, né? Que é o segundo, né? Ah, eu fui lá conversar, fui trocar ideia com o Lester lá, agora ele me atende. Ah, entendi. Ele tava de mal de mim, fazia tempo que eu não visitava. Ih, rapaz. Aí, aí. É. Cutar o radar. Boa. Tô ocultado. Bom, e agora? Pode ir? Vai, meu filho. Vai com Deus. O time lá? Com carro? Nossa, moleque! Nossa! Caiu no buraquinho, na cagada! Caiu no buraquinho! Vai, vai, Dinata! Vai! Ai, meu Deus! Vai! Caralho, moleque! Ó o rastro de pomarola ali, moleque! Que loucura! Não, não me mate! Não, não me mate! Ai! Pankou! Pankou o queixo! Pank! Ali quando chega ali dentro fica meio loteria, ainda mais quando sobra um, cara. Pank que eu quero ver! Pank! Caralho, moleque! Mano, a gente tá em party, né? Tamo! Party? Tamo em festa! Ah, não! Isso não acaba, moleque! Que loucura! Eu nem sei se os moleque falou que não, gavala! Quanto é? 3x3? Quanto é 3x3? 3x3! Que loucura, hein! Deve ter que ganhar agora! Essa fera! Tempo, moleque! Que eu vou fazer bem no finalzinho da partida, né? Qualquer! Agora vai! Rapaz, que colchão! Deixa eu botar uma tatuagem ali! Que colchão? Ah, lá! Eu morri pra aqueles tanques malditos! É, eu falei que era tanque! Caralho, o cara conseguiu bater no meu carro, velho! Agora eu vou tentar roubar, não! Vou tentar derrubar esse estilo da puta! É! Que a arte do... Pô, tá passando o cara aqui do pão na rua! Que a arte do seu ladrão! Cara do pão? Não gosta de trabalhar, não! Não sei, cara! Deve ser o... Ixi! Já pegaram o maluco... Ah, não! Não pegaram, não! Nossa! Quase! Nossa! Peguei com a rabeta ou não? Ah, cara! Bugando! Quase! Ah, não! Derrubou sim! Caiu! Ele caiu! Opa! Quase consegui roubar! Conseguiu, Dinata? Consegui! Consegui! Boa! Como é que é, gente? Você tá parando o carro! Deu merda! Deu merda! Deu merda! Deu merda! Morreu! Morreu! Porra, Dinata! Por que deu merda, Dinata? Na hora que ele falou, já li o nome dele! Ele ficou de lado na plataforma e pra mim passar por cima ele subiu na porta e na hora que ele desceu ele caiu direto! Ah, mano! Não entendi nada, mas beleza! A porta dos entornos não sobe? Ela não levanta pra cima? Ah, cara! Ah! Tô vagabundo ali na frente, hein! Ia dar certinho, ia matar todo mundo, cara! Ah, caí também! Filha da puta! Aparei na plataforma e caí! Então, ela tipo, subiu na porta pra passar o carro e caiu, velho! Com muita azar! Cara, é muito bugado porque eles ficam dentro dos containers e já era, valeu, sumiu! Olha! Caiu um jato no chão! Cadê o roubado lá? Tem um cara lá, cara! Ah, tá... Eita! O que aconteceu? Ele pegou um carro! Como é que ele pegou um carro? Onde ele achou o carro? Ele tá lá embaixo, Kroos! Volta lá! Deve ter sido... Ah, deve ter sido o meu carro, né? Ah, ele tá aqui, ó! Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui, ele tá aqui! Ele tá aqui, ele tá aqui! Ah, cadê? Não, ele tá lá em cima! Ele tá aqui em cima! Mas a gente tem que matar os caras! Matar os caras da ponte, porra! Ó! Ah, tem um cara! Quem que é? Quem que é esse cara aqui indo aqui? Ó, o Rafael vai pegar o jato! Conseguiu ir lá! Sério? Fudeu! Não, não! Mas é do nosso time! Ah, boa! Ah, era! Rafael, deixa eu ver aqui! Rafael Gomes! Ah, é! Ele vai pegar! Ele vai pegar! Pera, mas explodiram algumas coisas aí! É, foi jato que explodiram! É, explodiram os jatos! Eu acho que foi ele! Deve ter explodido o jato! Ih, chegou alguém lá! Chegou alguém lá com ele! Chegou um inimigo lá com ele! Mete a porrada! Não, mas ele deve ter explodido tudo, porra! Ih, ele tá batendo! Ele tá batendo a porrada com o cara lá! Ih, ele matou! Fudeu! Não, ele matou o cara, porra! Ou não! Ah, não! Ele morreu! Ele morreu! Ah, mano! Fudeu! Fudeu! Tem inimigo lá, hein! Fudeu! Fudeu de vez! Fudeu de vez! Fudeu de vez! Aí, mas ele vai ter que pegar o tanque e descer aqui, né? Onde é ele? É, ele arrampa, né? Então, ele vai pegar o jato, mas como é que ele vai acertar a gente debaixo da plataforma? Sai do... Ele pode descer aí com o bagulho! Não com o jato, né? Só com o tanque! Ué, e ele não pegou? Ele não conseguiu pegar? Será que tá quebrado? Ah, deu uma explosão lá, mas não ia zoar o tanque, não! Olha essa explosão! Oh, os cara conseguiu subir lá! Quem subiu lá? Deixa eu ver! Filho da puta aqui, ó! Olha o cara aqui, galera! Olha aqui o filho da puta aqui, ó! Cara, mas como é que é pra fazer, cara? DJ, vai no último, próximo da barraquinha, não vai muito rápido, também não vai muito devagar. E quando você rampar, você dá uma segurada no freio, ele vai ficar certinho lá. O problema é que dessa vez, eu fiquei com o carro virado, tá ligado? Ah, morreu... Ih, morreu uma galera aí! Sumiram, saíram, sei lá! Não, saíram, saíram! Eles tão putos porque a gente tá roubando? Ah, os caras também roubaram? Tentaram, pelo menos? Ih, só sobrou um, os caras saíram, véi! Arregou! Ah, mas que cozões! Ah, regu! Ah, regu! Chora! Bicho! O cara compra conta mod e fica de onda aí, oxe, que história é essa, rapaz? Só sobrou um no time dos caras, saiu todo mundo, véi! Dora! Dá uma mensagem pra eles se matar, hein? E tem outro concuto! Toma! Nossa! Limba! No meio, no meio, no meio, deu no meio! Cadê? Cadê? Foi bonito essa aqui! Boa! O cara saiu rodando que nem o peão do baú! E Proto! Nem o Ripper! É a Beyblade! Jogo vencedor, tá? Roubar faz parte do jogo, não é mesmo? É, GTA é isso, ó! A gente tá no Brasil! É o jogo de ladrão! Ladrão?